Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu tenho uma casa, eu hoje vou gravar a minha avó e o meu tico. Oh, grande gato, o gato está à espera de refeição. Oh, mãe! Oh, deixa-me. Agora, o gato não está a querer comer, está a ouvir tracalhar de pratos e não está a querer comer. A mãe está ali a lavar a bolsa. Oh, é que eu acho. Olá. É que quem vai para cá achar teu lixo, ah? Porém, vamos dispulsar o lixo. Rigo, olha um que acha que há... Ai, te digo a doença, as peças de andar de pescado. É só o que eu te digo, ah? É, depois a queremos para uma olhada, lá, não é? 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 Tem que dar pra lá, gatinho. Tico. Oi, o gato está a zingar. A boi dose toca bem o saxofone. E o gato está com atenção... está lavando a pata. Então este vai ficar por aqui Até a próxima